E a palavra que está no meu coração para esse dia está nos Salmos de número 22 Vamos ler o Salmos 22? Ele é grande, tem bastante versículo Mas eu vou ler alguns, tá? Porque é muito edificante Salmo de Davi Deus meu, Deus meu Por que me desamparastes? Por que te alonga das palavras do meu bramido? E não me auxilias Deus meu, eu clamo de dia E tu não me ouves De noite E não tenho sossego Porém tu és santo E o que habita entre louvores, de Israel Em ti confiaram nossos pais Confiaram E tu os livrastes A ti clamaram e escaparam Em ti confiaram E não foram confundidos Mas eu Estando ainda aos seios de minha mãe Sobre ti fui lançado desde a madre E tu és o meu Deus Desde o ventre de minha mãe Não te alongues de mim Pois a angústia está perto E não há quem ajude Muitos touros me cercaram Fortes touros de bazã me rodearam Abriram contra mim suas bocas Como um leão que despedaça o que ruj E que ruj Como água me derramei E todos os meus ossos se desconjuntaram O meu coração é como cera E derreteu-se no meio das minhas entranhas A minha força se secou Como um caco E a língua se me pega ao paladar E puseste no pó da morte Pois me rodearam cães O ajuntamento de malfeitores me cercou Transpassaram-me as mãos e os pés Poderia contar todos os meus ossos Eles vêm e me contemplam Reparta entre si os meus vestidos E lançam sorte sobre a minha túnica Mas tu, Senhor, não te alongue de mim Força minha, pressa-te em socorrer-me Livra-me a alma da espada E a minha predileta da força do cão Salva-me da boca do leão Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios Então declarei o teu nome aos meus irmãos Louvartei no meio da congregação Vós que temeis ao Senhor louvai Todos vós, descendência de Jacó Glorificai E temei todos vós a descendência de Jael Porque não desprezou nem abominou A aflição do aflito E nem escondeu dele o seu rosto Antes quando ele clamou Ouviu Ok? Só até aqui Mas esse salmo Ele é muito grande Mas você percebe que só em eu ler Já edifica a sua vida Porque a palavra Por si só Ela é poderosa E é um salmo Muito parecido com as nossas orações Ou com as necessidades que nós temos Olha o salmista dizendo Deus meu Deus meu Por que me desamparastes? É um questionamento De alguém que está sofrendo E que precisa de uma resposta E ao mesmo tempo Que ele se questiona Porque não encontra resultado Não encontra solução Para aquilo que ele está passando no momento Durante a oração Você vai vendo ele exaltando a Deus E revelando para nós O poder que esse Deus tem Deus meu Deus meu Por que me desamparastes? Por que te alongas? Sabe? Em me desamparar Em estar longe Em não agir É muito parecido com as nossas orações Por que a vitória não chega? Por que o milagre não vem? Por que tanto tempo sofrendo? Por que essa crise não passa? Por que as lutas não terminam? Você também não tem questionamentos assim? Às vezes você que está orando dessa forma Parece que eu estou sozinho Não tem ninguém do meu lado Davi está orando dessa forma Ninguém está perto de mim Não tem quem eu possa contar Eu estou cercado Por situações E eu quero confiar em ti Aí Davi fala Eu quero confiar em ti Porque os meus pais confiaram Isso aqui é muito poderoso Porque quando Davi Ele perde Olha isso Presta atenção Quando Davi perde A esperança De uma expectativa de melhora Para o amanhã Ele olha para o passado Aí ele fala Os meus pais confiaram em ti E o Senhor livrou os meus pais E eles não foram enganados Davi olha para o passado E quando ele olha para os pais Quando ele vê lá atrás Os pais que eu falo Representam o que Deus fez Em Jacó Em Jael Em tudo que os hebreus passaram Pelo meio do caminho Tantos livramentos que Deus deu Para esse povo A nação de Jael É marcada com milagres Com intervenções divinas Então quando Davi olha para o passado Ele olha um Deus que é poderoso Grande E que tem poder de livrá-lo De situações terríveis E é justamente Ele olhar para trás E lembrar o Deus que é poderoso Que tem poder de fazer Que isso vai dar esperança Para ele no futuro E eu quero que essa palavra Vire uma chave no teu coração Porque talvez você esteja Com muitos questionamentos hoje Talvez você esteja sofrendo Com muitas crises Guerras Problemas que estão cercando você E se você olhar O que Deus já fez lá atrás Se você olhar De onde Deus te tirou Se você olhar As obras Que ele já realizou Na sua vida Isso aí vai te dar esperança Para crer Que ele pode continuar Fazendo melhor Lá na frente Talvez você está olhando Para a frente E está dizendo Eu não tenho expectativa Está olhando para a frente E está dizendo Eu não vejo futuro Eu estou sem esperança Então se você não consegue Olhar para a frente E ver que vai ter mudança Olha para trás Olha o que Deus já fez Olha o que Deus já realizou Lá atrás Olha as obras Que Deus já fez Porque quando você lembrar O que Deus já fez Isso vai te dar esperança Para crer Que Deus tem poder De continuar fazendo Abrir portas Aonde não tem porta Fazer milagres Sobre a sua vida E realizar coisas Extraordinárias Toda vez que você Perder a sua esperança E a sua expectativa Estiver muito alta E você não Saber mais Se vai ter vitória Ou não E você achar Está tudo acabado Está tudo derrotado Já era Olha para trás Veja o que Deus já fez Porque isso vai te dar esperança De continuar crendo Que Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais Mas pai Nós cremos Que o Senhor é o Deus que faz E aqui tem pessoas Que estão aflitas Desesperadas Cansadas Estão orando como esse salmista Embaixo de um processo Muito grande Que precisam ver Uma solução de ti Eu te peço Que o Senhor traga paz A alma dela Que ela receba paz No seu espírito E que ela venha olhar Para ti com a certeza Que o Senhor é poderoso Para resolver Qualquer tipo de problema Nos ajuda E fica conosco Em nome de Jesus Amém, amém Glória a Deus Que bom Que você ficou comigo Até o final desse vídeo Recebeu essa palavra Concorda que tem mais gente Que precisa ouvir Essa palavra poderosa Então clica aqui embaixo Nessa setinha torta Que tem no YouTube E compartilha Para um amigo Um colega Para um primo Manda para todo mundo Para que mais pessoas Recebam essa palavra Se você quiser se tornar Membro aqui do canal Aqui embaixo em azul Tem um botão também Chamado seja membro Clica nele E você vai se tornar membro Aqui nesse canal Se você quiser De alguma forma Contribuir com o meu ministério Se quiser semear No meu ministério Aqui do lado Tem o nosso QR Code Aqui em cima Tem o nosso número Pix Qualquer uma dessas formas Você pode estar semeando E fazendo aquilo que Deus E fazendo aquilo que Deus tem colocado Sobre o teu coração A gente aguarda que amanhã Às seis horas da manhã No Mãe de Paz Uma palavra poderosa Para o teu coração E fica com essa palavra Na sua alma Às vezes o nosso desespero A nossa inquietação Está igual o do salmista A gente ora igual ele Senhor Até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou passar Por essa situação? Deus meu Deus meu Por que me desamparais? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Às vezes você está desesperado Igual o salmista Não vê solução Olha para frente Não encontra expectativa Então Quando você passar por isso Olha para trás Veja o que Deus já fez E quando você ver O que Deus já fez Isso vai te dar esperança Para continuar de pé Até amanhã Deus te abençoe